E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Tigre Autosserviços. Bom, vamos ver como está o olho desse carro. Bom galera, já finalizei o nosso amigo ali, ó. Fecho de bola, galera. Totalmente. Se tiver uma borracha que vai, só rápido. Como eu falei para vocês, que foi simples, a mesma montagem. Como já foi falado no começo do vídeo, o Ford Car, o Ford 6. Bom, esse carro é o seguinte. Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Tigre Autosserviços. Seu canal de dicas automotivas. Bom, nós estamos com esse Celta aqui, ele é 2008, 2009. O carro está com 21 mil quilômetros. Nós temos aí o motor VHC-E. Esse carro aqui está vazando óleo de direção entral. Nós já desmontamos aqui toda a parte de mangueira e tal. E eu quero mostrar para vocês o detalhe importante que esse carro tem 21 mil quilômetros. Está vazando na direção hidráulica. Isso mesmo. Direção hidráulica, vazando. Carro tão novo. Carro que, em seus princípios, algum tipo de problema poderia vir com 70 mil, 80 mil, até 100 mil quilômetros. Mas não. A gente já pode ver que os carros novos já vem com problema com 10, 20, 30, muito pouca quilômetros para se existir um tipo de problema. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Aqui, ó. É a mangueira de direção hidráulica. Observe que tem um funinho bem aqui, ó. Deixa a máquina focar aí. O funinho bem aqui, ó. Está vendo? Esse funinho faz vazar o óleo de direção hidráulica, tá? Bom, por que vazou a mangueira? Que ela fica aqui. Ela ficou encostando na lataria. A parte de baixo, essa lataria aqui, ó. Ela ficou encostando ali. E aí, nesse encosto, o motor fica vibrando, vibrando, vibrando. E aí, aconteceu esse furo aí, tá bom? Nós vamos mandar soldar. Tá? Porque uma mangueira dessa é um valor absurdo. Então, o cliente não vale a pena. Uma solda bem feita. A gente vai colocar de uma maneira que não fique pegando mais na lataria. E aí, o carro fica 100%. Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para você. Você tem um Celta como esse aqui, ó. Frente nova. 2000 e 2009. Leva no sobrecâneo. Pede para ele dar uma olhada nessa mangueira aí. Ela fica encostada na lataria. Pede para ele afastar um pouquinho ou colocar alguma coisa para que não fique pegando. E aí, show de bola. Tá bom? Essa é a dica do nosso canal da manutenção de hoje. Uma dica simples. Leva o seu Celta na oficina e pede para o mecânico dar uma olhada. Beleza? Bom, galera. Está pronto o veículo aqui. O nosso Celta. 2008 e 2009. Outro VHC. Colocamos a mangueira de volta. Afastamos para que não pegasse na parte de baixo ali da mangarina. Da parte do ferro ali. E a gente pode agora fazer funcionar o carro. Colocamos o óleo. E vamos fazer funcionar o carro. O óleo que nós utilizamos aqui é esse daqui. Insafluído 556 da Ipiranca. Esse aqui é o recomendado para colocar nesse veículo aí. Que é da linha GM, tá? Vamos entrar no carro aqui. E vamos fazer funcionar. Dica importante. Depois de ter feito essa manutenção. É ligar o veículo. Tá? Com o carro levantado. Girar o motor para lá. Para cá. Sem que deixe pegar no final. Por quê? É como se fosse uma sangria. A gente consegue fazer com que o ar do sistema saia. As bolhas que tem o sistema saiam. E assim o volante não fica duro. Não fica fazendo barulho lá. Então por um período. Deve-se fazer esse procedimento aqui. Até. Até que você sinta que o veículo está macio. O volante está legal. E aí você finaliza o veículo. Tá bom? Então é isso aí galera. Colocamos um calço lá. Um calço seguro. Para que o cano não se movimente. Nem fique pegando novamente. E o serviço finalizar, tá? Bom. Lembrando que eu falei. 21 mil quilômetros. Então. Muito abaixo da média. Para um tipo de veículo desse. Ter alguma manutenção para fazer. Mas. Acontece. Lembrando. Que carro novo. As vezes vem com problema. Então. Foi o calço desse aqui. Então. Galera. Gostou do vídeo? Dá aquele like básico. Se inscreve aqui embaixo. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Quer comentar um vídeo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Quer dar alguma dica? De repente você viu alguma coisa no vídeo. Que você gostou. Que você queria que eu falasse novamente. Então tá aí. Tá bom? Galera. Um abraço a todos. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.